Três tipos de dívidas que, se não forem pagas, podem levar você a perder o seu único bem imóvel. Primeiro, dívidas de alienação fiduciária. No caso de alienação fiduciária, o imóvel pertence ao banco até você terminar de pagar. Ou seja, se você inadimplir essa dívida, pode perder ele. Segundo, dívidas de condomínio. No caso de inadimplência de taxas condominiais, o condomínio pode pedir a penhora do seu bem imóvel. E terceiro, dívidas de IPTU. Esse imposto também recai sobre o bem e pode ser pedido a penhora.